Salve salve torcida palmeirense, hoje eu trago mais uma notícia quentinha do nosso verdão, e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras, já se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, vamos à notícia. As finais do Paulistão 2022 começam nesta quarta-feira. São Paulo e Palmeiras se enfrentam a Morumbias 21h40, horário de Brasília, na primeira partida da decisão do campeonato. O jogo de volta está marcado para domingo, às 16h, no Allianz Parque. Desta vez, ao contrário das eliminatórias anteriores, os campeões serão revelados em duas partidas. A vantagem para o time com melhor aproveitamento, o Palmeiras, é o segundo jogo em casa. Se o jogo terminar empatado no agregado, a Copa será disputada nos pênaltis. O Palmeiras foi um bom momento para tomar essa decisão, apesar de algumas dúvidas no elenco por conta de lesões. A equipe fez o melhor jogo da história atual do Paulistão e não perde um jogo há cerca de cinco meses no tempo normal. As vitórias sobre Tuano e Bragantino na final deram à equipe de Abel Ferreira um moral ainda maior. No primeiro jogo da final, Abel Ferreira continuou a jogar sem poder contar com o defesa Luan, recuperando-se de uma lesão na coxa. Além dele, o goleiro Everton, que está com uma lesão na mão, e o meia Danilo, que está com uma lesão na coxa, ainda tem dúvidas sobre o jogo. Caso não joguem, Marcelo Lomba e Jailson devem continuar como titulares. O que já sabemos e podemos esperar do time de hoje, quem está fora, Luan, transição física, pendurados, ninguém, time provável, o Everton ou Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Jailson ou Danilo, Zé Rafael, Gustavo Escapa e Rafael Veiga, Dudu e Rony. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Qual o placar que você espera pra esse primeiro jogo? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu!